Olá meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000, eu sou o Zeta e seguinte, sem dúvidas uma das coisas mais impressionantes dentro do Red Dead Redemption 2 é a biodiversidade que existe aqui no mundo. É incrível o tanto de animais e plantas que ali foram colocados, mas dentre todos esses animais no jogo, há um com uma história que pouca gente conhece, o periquito da Carolina. Mantenha a maturidade e não rica. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, então bora lá. Carolina Parakeet, ou periquito da Carolina, foi um pequeno periquito que viveu na área do Golfo do México e no leste dos Estados Unidos, sendo o único pistaciforme endêmico da América do Norte. Durante o século XIX foram caçados esportivamente nos Estados Unidos, pois a carne não era muito boa para comer não. O último espécime desse animal morreu no ano de 1918 no zoológico e em 1939 foi declarado o extinto da natureza. Mas o que isso tem a ver com Red Dead Redemption 2, você deve estar se perguntando agora. Bom, acontece que durante os eventos Red Dead Redemption 2, o periquito ainda não estava extinto, e você pode encontrá-lo no jogo. Mesmo que seja bem raro, você ainda consegue encontrar, mas além disso, há uma missão secreta com eles. A missão de extinguir essa espécie. A missão é simplesmente matar 25 periquitos. Ao iniciar essa missão, matando alguns periquitos, o log da missão vai avisar que esse animal é ameaçado na extinção. Ao matar 15, a mensagem vai mudar. Vai dizer que a população está diminuindo e que eles estão à beira da extinção. E ao matar os 25, a última mensagem vai aparecer avisando que os periquitos foram extintos da face da terra. E depois disso, eles não aparecem novamente no jogo. Não há troféus nem recompensas por essa missão. Apenas a perda de honra e as carcaças deles que você pode vender por 4 dólares. A possibilidade de extinguir um animal torna esse assunto tratado em todos os Red Dead Redemptions. Excluindo o revólver, lógico. Não é Redemption. É revólver. No primeiro jogo, Red Dead Redemption, de 2010, segundo a história do jogo, sobravam apenas 20 visões americanas no jogo. Refletindo o que aconteceu na vida real, onde no começo do século XX ocorriam apenas 23. No jogo, caso o jogador mate todos os 20, receberá uma conquista chamada Manifest Destiny. E todos os bisões vão consumir para o jogo. Os bisões, diferentes dos outros animais do jogo, têm um respaldo limitado, apenas 20. E a cada animal que você mata, o respaldo diminui até que não sobre nenhum. Já na expansão Undead Nightmare, também de 2010, esse conceito também existe em uma certa missão da história. Chamada de Birth of the Conservation Movement. A missão consiste em matar seis pés grandes, acusados de serem criaturas horrendas, comedoras de bebês. Com cinco mortos, você vai enfrentar o último. Então o John confronta ele e vai descobrir toda a verdade. Na verdade, eles são animais gentis e inteligentes, que apenas comiam cogumelos. Então o jogador tem a escolha de matar o último pé grande ou não. Se você não matar, você até pode encontrar ele algumas vezes vagando pelas florestas do jogo. Mas ele será o último da sua espécie. E caso você decida matá-lo, você nunca mais encontrará Back to the Stand of Red Dead Redemption novamente. Então, meus consagrados, vocês já conheciam essas três histórias? Já mataram todos esses bichos? Já fizeram essa maldade? Comenta aí o que você fez, quais foram as suas decisões. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já se inscreve, deixa seu like, ativa as sinas das notificações, comenta o que você quiser, o que você achou desse vídeo. E, se possível, faz igual a esses caras aqui, ó, e se torna membro do canal. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. E eu fui.